Música Vamos lembrar mais uma vez da mudança de endereço do Fórum João Mangabeira. A direção do Fórum informa que a partir de amanhã, a Vara da Família, o Núcleo de Conciliação, as Primeira, Terceira, Quarta e Quinta Varas Cíveis de Vitória e da Conquista, vão passar a funcionar no novo Fórum. O endereço é na Avenida Fernando de Oliveira, número 75, próximo à Justiça Federal. O comércio sempre comemora a chegada do Dia das Mães, isso porque a data é uma das que mais movimenta as vendas. Aqui em Vitória e da Conquista, a expectativa é tanta que as lojas funcionam em horário especial. Maria Carla se adiantou e já está à procura do presente para o Dia das Mães. Eu estou aqui com Maria Carla e com Dona Jandira e a opção dela foi trazer a mamãe para escolher o presente. E é claro, pesquisar que é sempre bom, né? É, dar uma pesquisada, ver os preços e ver as novidades do que o comércio oferece, né? Que tem muita coisa e a gente fica indecisa. Então, dar uma pesquisada geral para ver o que tem de novidade e aí presentear a mãe, né? Com o que tem mais a ver com a cara dela. O Dia das Mães é mesmo uma das datas mais importantes para o comércio. Em Vitória e da Conquista, a semana que antecede o dia 11 de maio é a que mais movimenta as vindas. O Dia das Mães está entre as principais datas, né? Dessas datas individualizadas, como o Dia das Mães, o Dia do Namorado, o Dia dos Pais, o Dia dos Avais, como a primeira e a maior em movimentação de presentes. E a semana que antecede também ao Dia das Mães é uma semana boa de negócio também, que o consumidor começa aquele tempo um pouco mais de tempo, vem ao comércio. É também nessa época que o comércio funciona em horário especial. Com certeza, né? Então essa semana também vai ter um horário estendido, na sexta até as 19, no sábado até as 18 horas. Quer dizer, todo consumidor tem tempo de vir à praça, ao comércio, aos principais pontos comerciais, a comprar o seu presente da sua mãe, de acordo com o seu bolso. E vamos combinar, elas merecem. Dona Jandira fez questão de acompanhar a filha nas compras e ainda dá uma dica. Dona Jandira merece, né? E Dona Jandira, já viu alguma coisa que agradou a senhora? Ainda não. Eu vou dar uma olhada agora. Pesquisar mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho. Precisa pesquisar. É quem não gosta de ganhar presente. E para as mães, o maior de todos, claro que são os filhos. Agora imagine receber a notícia de que vai ter trigêmeos. Pois é essa história que nós vamos conhecer agora. O dia começa ainda cedo e bem alegre na casa de Márcia. A rotina da casa mudou desde que os trigêmeos nasceram. E assim, toda a rotina mudou, né? Eu acordava, nem dormia na verdade, amanhecia. Quando eu pensava que eu ia dormir, o dia clareava, eu pensava que eu ia dormir. Tentava, o último tinha mamado e a gente ia pensar que ia dormir e começava toda a rotina novamente. Embora eles tenham quase seis anos de idade, mas a nossa rotina começa às seis da manhã e vai o dia inteiro. Até o momento que dá entre oito e meia a nove horas da noite, que eles vão realmente dormir, é que a casa entra no silêncio e que a gente consegue fazer alguma outra coisa. O planejado era ter um de cada vez, mas vieram Ana Laura, Ana Bela e João Luiz. Hoje com seis anos e cada um com sua personalidade diferente. Ana Bela é uma menininha mais dengozinha, né? Chora mais, choraminga, toda carinhosinha. João é muito elétrico e assim, fica no pé das meninas o dia todo, né? Provocando e querendo brincar de luta e chamando as meninas para brincar de videogame. E Ana Laura é a mais madura do grupo, né? Ela é uma líder nata, então ela tenta organizar, ela dá ordem para os irmãos. Então cada um tem a sua personalidade, mas a gente acaba aprendendo a conviver com cada um. E eles adoram brincar. João Luiz, influenciado pelo pai, torce para um time de futebol. Nas fotos é possível ver que os aniversários dos irmãos tinham o mesmo tema até quando eles tinham três anos de idade. Hoje cada um escolhe o seu. Ana Laura e Ana Bela já sabem qual vai ser o tema de cada uma. Esse ano vai ser chiquititas, né? Por que você gosta de chiquititas? Maranguinha. Márcia conta que três crianças nunca atrapalharam. Márcia, o marido, chegou a dar comida ao mesmo beber duas vezes. Mesmo com tantos afazeres, ela faz questão de acompanhar a rotina dos trigêmeos de perto. Acompanho de perto. Eu olho todas as tarefas. Eu que faço questão de arrumar o guarda-roupa, né? Ver a questão dos brinquedos. Na época, ela relembra que foi mais difícil o retorno ao trabalho. A vontade era voltar logo para casa e ficar pertinho dos filhos. No início, a gente fica meio que no trabalho, mas com pensamento em casa, né? Querendo que dá a hora de voltar para casa. Mas a própria rotina do trabalho e a rotina da casa acaba se conciliando. Eu acho que é você fazer tudo com amor, né? Fazer tanto o trabalho com amor, tanto as tarefas de casa com amor. Porque aí acaba conciliando e o tempo que você tem, tanto no trabalho quanto dentro de casa, é viver intensamente. Mas quando pergunto se ela tem vontade de ter outro bebê, a resposta é... Não, não pense em ter outro. Agora realmente é crescer, educar e cuidar de cada um até cada um ser encaminhado no seu futuro. Daqui a pouco, as novidades e os preparativos para o São João de Conquista. Agora são 6 horas e 48 minutos e nós voltamos em instantes. Música Música